Vou dar uma dica para vocês, vocês conhecem isso tudo aqui? Quem conhecer essa ferramenta aqui, esse objeto, deixa no comentário aí, beleza? Antes de ir para o vídeo, eu quero falar com vocês, se você está chegando agora no canal e ainda não está inscrito, não perca tempo, corre no botãozinho vermelho aqui, já vá se inscrevendo, tá bom? Se gostar do vídeo, não esquece do joinha, tá? Que é muito importante para nós aí. E venha acompanhar o trabalho do Jorada Gonçalves no YouTube aí, beleza? Eu sou o criador do canal Super Ação e está começando mais um vídeo para vocês. Fala a fiesta! Bom, isso aqui gente é um embulidor de água ou para muitas pessoas aí conhecida como rabo quente. Você espeta ele na água, tá bom? Deixa ele dentro da água e vai na tomada. Por incrível que pareça, essa dica que eu estou dando para vocês aqui, vai fazer vocês economizar muito gás na hora de cozinhar, viu? Esse tanto de água aqui, dois litros de água, ele vai ferver em dez minutos, galera. É muito rápido. Então vai acabar sendo mais rápido para você e o melhor, ó, economia do gás. Você não vai gastar com gás. Então é só você adquirir o embulidor, o tal rabo quente aqui, né? Espetou na água e vai na tomada, tanto 110 como 220, beleza? Bora lá ferver essa água aqui e depois eu venho com a mexida da massa, beleza? Aí, galera, depois de dez minutos, olha só como essa água está fervendo, ó. É muito rápido. Então o embulidor de água, ou conhecido como rabo quente, ele é muito eficiente mesmo, ó. E você pode fazer tudo, viu? Fica essa dica aí, ó. Você pode ferver água para fazer um macarrão, você pode fazer qualquer coisa com ele. Você vai estar economizando o seu gás aí na verdade, beleza? Olha como que ferve, ó. Bom, depois da água estiver fervendo assim, o próximo passo é mexer a massa. Bora mexer a massa, então. Bom, gente, minha massa ficou toda pronta. Vou me preparar para ir trabalhar agora. E se você não conhece ainda os pontos de venda aqui da cidade de Rio Real, é muito fácil, viu? O primeiro carrinho que está passando aqui, ó, ele fica lá no estádio de futebol, lá na caixa d'água, beleza? Esse outro carrinho aqui, que é o carrinho número 2, ele está ficando agora atualmente no mercado do chatolim, o mercado aqui barato, beleza? Na frente da LME Fonseca, beleza? E esse terceiro carrinho aqui, ele fica lá no ponto de táxi, em frente ao hospital, bem na praça. Se vocês quiserem lá provar, deliciar os churros do louco, corre lá, galera. Tem churros doces, churros salgados, é uma delícia. Apenas 3 reais cada um. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa receita e desse vídeo, capricha no like aí, lindão, beleza? E não esqueça, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal Superação. Eu sou o Daniel da Gonçalves e tchau, tchau! Eu sou o Daniel da Gonçalves e tchau!